ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Taxista é agredido e morto durante assalto na Zona Oeste de Manaus. Os suspeitos chegaram a passar por cima da vítima com o próprio carro dele. Criança de 10 anos que estava internada com suspeita de raiva humana morre em Manaus. Como são impedidos de justiça marcam a lista de sétimo dia do advogado Wilson Justo, morto em uma casa de shows na Zona Oeste da capital. O delegado Gustavo Sotero, suspeito de matar o advogado Wilson Justo, será defendido pelo ex-advogado do goleiro Bruno. No esporte, nossos repórteres mostram os preparativos para o jogo da Superliga Masculina de Vôlei, na Arena Amadeu Teixeira. E no estádio da Colina, você confere o jogo solidário entre amigos do Romário e amigos de Amadeu Teixeira. Isso e muito mais do Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, boa tarde. Um taxista foi assaltado e morto na madrugada de hoje no bairro Campos Salles, Zona Oeste de Manaus. Os suspeitos agrediram e ainda passaram com o táxi por cima do corpo da vítima. No chão, as marcas de sangue. Na madrugada deste sábado, o taxista Marco Antônio Lins Pereira, de 56 anos, foi assaltado por quatro homens dentro do próprio táxi, na Rua B do bairro Campos Salles, na Zona Oeste de Manaus. Os suspeitos ainda roubaram o veículo e agrediram a vítima, que é natural da cidade de São Paulo. Segundo a polícia, depois de roubar o taxista, os assaltantes ainda passaram com o carro por cima dele, aqui neste local, no bairro Campos Salles. Esta é a segunda morte de taxista por assaltantes em menos de uma semana em Manaus. Este segurança, que mora próximo ao local do assassinato, conta como tudo aconteceu. O morador diz ainda que o corpo da vítima tinha sinais de agressões físicas e marcas de pneus. Esta outra moradora, que preferiu não se identificar, afirma que os assaltos no Campos Salles têm se tornado frequentes. De madrugada, na verdade, teve muito latido de cachorro. Eu levantei umas duas horas, duas e meia, para verificar o que estava acontecendo, né? Porque essa semana, então, está um roubo horrível. Na minha casa já entraram duas vezes e ninguém faz nada. Este taxista também foi vítima de assalto e conta que sair para trabalhar tem se tornado um desafio. Você não pode pegar qualquer um, tem que analisar bastante quem você vai botar dentro do carro. Qual o maior medo hoje? É sair de casa e não voltar, né? Você tem que ter muita fé em Deus e prevenir que não aconteça nada. O corpo do taxista Marco Antônio Lins Pereira foi levado ao Instituto Médico Legal. A delegacia é especializada em homicídios e sequestros. Investiga o caso. O corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje em Uigarapé, na zona norte da capital. E dois crimes de estupro de vulnerável são registrados em Manaus e também em Presidente Figueiredo. Veja agora no nosso resumo de notícias. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com um tiro na cabeça na manhã de hoje, em Uigarapé, na rua José Bonifácio, Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. Peritos do Instituto Médico Legal vão realizar o exame de autópsia para fazer a identificação da vítima e apontar a causa da morte. Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira no bairro Novo Aleixo, zona norte, acusado de aliciar a sobrinha dele de 5 anos de idade. Segundo uma familiar que fez o boletim de ocorrência, o filho dela viu quando o adolescente encostou o órgão genital dele nas partes íntimas da criança por pelo menos 6 vezes. Ele foi encaminhado à unidade de internação provisória e vai responder por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Também nesta sexta-feira, um professor de 34 anos foi preso, suspeito de aliciar dois alunos dele em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. As vítimas seriam um menino de 12 anos e uma menina de 15. Foram os pais das vítimas que fizeram um boletim de ocorrência contra o professor que foi indiciado por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça. A menina de 10 anos que estava internada há 15 dias na Fundação de Medicina Tropical aqui em Manaus com suspeita de raiva humana morreu na manhã de hoje. Marquise Pereira tem os detalhes. Pois é, Mariana. A menina estava internada desde o dia 17 de novembro com raiva humana. Esse diagnóstico foi feito em São Paulo, em um laboratório referência do Ministério da Saúde. Aqui em Manaus, ela passou por um tratamento conhecido como Protocolo de Recife, que é um tratamento usado nesses casos e funcionou em uma paciente diagnosticada com a doença em Pernambuco, outra na Colômbia e outra nos Estados Unidos. O fato é que o irmão dela morreu dias antes com os mesmos sintomas. Os dois são de uma comunidade rural de Barcelos e equipes da Fundação de Vigilância em Saúde já estiveram lá, coletaram amostras de 15 morcegos para análise, porque suspeita de que os morcegos tenham transmitido o vírus da raiva humana. Equipes do Ministério da Saúde estão aqui no Amazonas acompanhando o trabalho. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. No próximo bloco, missa de sétimo dia do advogado Wilson Justo, morto em uma casa de shows de Manaus, é marcada por emoção e pedidos de justiça. E ainda a defesa de delegado Gustavo Sotero, suspeito de matar o Wilson Justo, ganha o auxílio do ex-advogado do goleiro Bruno. A gente volta já já. A gente volta já.